E aí galera, vamos que vamos de vídeo pra vocês aí, estamos aqui agora na quadra do colégio nosso espaço, treinão, eu não sei aí como é que está a imagem, mas eu vou virar a posição da câmera aqui, pra vocês, piloto Juan aí já está na sua, na sua twister, vamos virar a câmera aí e mostrar o treino pra vocês, também nós estamos aqui na companhia de uma plateia que está nos assistindo, minha motoca está ali, está quebrada, minha motoca está ali, está quebrada, mas mesmo assim nós não vamos deixar de filmar o videão pra vocês aí nessa segunda-feira, segunda-feira, videão novo, piloto Juan, Eliseu também já está ali, mas está meio desanimado de treinar, vamos ali pra gente poder entrevistar a galera ali. Aí galera, a motoca aí está quebrada, é osso mesmo, sem freio, a galera tudo dando risada da cara do sujeito, a motinha sem freio, o burrinho está quebrado, o burrinho de freio. Estamos aqui na companhia do nosso amigo Eliseu Willen, chegou da escola agora, foi lá comer merenda, cara de balde a carinha dele. Esse aqui vocês já conhecem aí do canal, bicho é marrento pra caramba, meu Deus. Aí, Gautier Laranja Lima, esse aqui é patrocinador da equipe. Esse aqui é o Denis o que mesmo, quem falou? Denis Quadrinho. Como? É Denis Carlos. Denis Carlos. Denis Carlos. Denis Carlos, esse aqui é nome de ator, artista. Tem um canal no YouTube também, depois vocês acertam lá. Vamos agora ver o... Vamos agora ver o... Opa! Calma aí, meu filho, calma aí, velho. Eu vim te filmar, essa moto já está crescendo pra cima de mim. Tem que segurar essa... Quando o Estrada jogou pra cima aí, ó. Segundo dia, freando na mão, a galera pode conferir o piloto Juan. Agora deixa eu falar aqui com dois camaradas que estão aqui assistindo o treino, não vou chegar muito perto não, pra poder... O freste não atrapalhar a visão dele. Mas deixa eu falar pra vocês, como é que está o treino aí? Vocês estão gostando? Tá maneiro, tá maneiro. Tá faltando, tô elaborando a mão. Rapaz, vão... Vamos deixar pra próxima. Vamos deixar pra próxima. Pra próxima. Hã? Então, isso aí, ó. Pessoal elogiando aí, Juan. Sua twist, na sua twist, ó. Preboizada. Twist 2017. O vídeo hoje aí é ao vivo pra vocês, sem nenhuma... Sem nenhuma edição. Não tem corte, não tem nada. Pedir a galera aí, que tá inscrito no canal. Você deixar o seu comentário. A maneira que vocês quiserem que a gente faz o vídeo, a gente vai fazer um vídeo pra vocês. Da forma que vocês quiserem que a gente faz aí, qual manobra vocês mais gostam, qual vídeo vocês mais gostaram aí, eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar respondendo vocês aí. Pode ficar tranquilo, tranquilo. Que eu tô aqui pra atender vocês. Que eu tô aqui pra atender vocês e ler todos os comentários. Aí, o piloto Juan já mandou. Já zerou no estilo, no controle, no talento. Galera, deixa o like no vídeo aí, se inscreve. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E deixa aquele comentário lá embaixo pra vocês mostrar, pedir, perguntar, qualquer dúvida. Deixa eu virar a câmera aqui pra eu poder ficar melhor. Vocês deixam lá o seu comentário. Deixa lá o comentário lá. Vocês vão dizer pra gente aí como é que tá os vídeos do Maikinho Willing. A melhor manobra que vocês acham aí, ou o melhor piloto, ou o melhor lugar. Qualquer coisa. Quero também parabenizar a toda a galera que sempre quando a gente tá deixando aí os vídeos. Toda segunda-feira a galera tá deixando aí o likezão nos vídeos. Você que tá compartilhando, deixando o like. Deixa aí o seu nome embaixo que no próximo vídeo a gente vai tá falando o seu nome aqui. A gente vai tá mandando um salve pra galera aí. Não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, galera! Tchau, tchau!